Abertura Bateu pro gol Pegou mal demais Não acredito Forte abraço aqui pra Luana, esposa do Ramon O filho dele, o João Lucas E os pais deles que estão acompanhando também a gente A Leninha Josias Tá lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente Um abração pra toda a família Vai ganhando o terreno Apertou o R1, Edson Dentro do cruzamento Passa pelo goleiro Wellington Batata Qualidade no jeito Tava um pouco mais distante Ele não teve a mesma felicidade Olha o Edson, vê o Maurício no ataque com o Carlos Pra fazer a finalização, bateu pra fora Chance Aprovisado Vê ele pra cobrança de escanteio Agora sim a batida foi boa E o Gabriel vai passando Mas o escanteio não acreditou no lance E o Carlos Inversão, buscando o Tadeu Nas costas do Júnior Olha o Tadeu Chegou bem Vai jogar na grande área E quem chega nessa bola vai passando Olha o James Olha o gol Gol Do Muricy Olha ele aí James Aproveitando o cruzamento do Tadeu Foi no Que eu quero que você fale Por esse momento Olha o Edson Olha o Giovanni Pode fazer o chute Tem o passe com o Soares A grande área Quem sabe pra fazer Defendeu o Wellington Em dois tempos Tira de lá o Vitor Soltou uma bola Qualidade o Pedrinho Vem com a pressa de escanteio Na batida do Giovanni Olha a batida Passou essa bola na testa O ataque Defendeu o Wellington O Tadeu queria essa bola no meio Vinha chegando na grande Ataque Se defende o Dimensão Mais atrás com o Tadeu Gueba Tem qualidade Tem experiência Olha o Tadeu Vai no fundo Bola na grande Ela Quem sobe Alizinho Passa muito perto Esse também faz uma barreira À frente Da barreira do Dimensão Tá autorizado Com o fé no pé Deu o Giovanni Na batida Pro gol Defendeu o Wellington Vai sobrando o congue